E a gente volta a falar agora sobre os problemas na coluna que provocam dores e que tem cada vez mais afastado as pessoas do trabalho. Quem tira as nossas dúvidas aqui no estúdio é o ortopedista, o André Luiz Cardoso. E se você tem alguma pergunta, corre e manda para o nosso WhatsApp, que aliás já tem um monte aqui que a gente vai começar a fazer agora para tirar essas dúvidas. É o 99631 1006. Doutor, que tipo de atividade é recomendada para quem sofre com dor na coluna e que tipo de atividade a pessoa não deve fazer nesse caso? Existem algumas lendas que assim, ah, você não pode fazer atividades de impacto. Na verdade não tem nenhuma atividade que seja proibida, você vai fazer atividade. Se aquela atividade te provocar dor, você vai evitar. A dor é o termômetro então? A dor é o termômetro. Então assim, teoricamente, se você tem uma hernia de disco, as atividades que forçam muito a flexão do tronco, piorariam a dor. Então bicicleta é uma atividade que seria, tem uma contradicação relativa. Mas eu tenho paciente que tem hernia de disco que é professora de spinning. Então assim, os estudos mostraram que o paciente vai se adaptando com a dor. Se aquela atividade te provoca dor, você vai evitar. Lembrando que toda atividade para levar hipertrofia, você faz lesão muscular. Então um pouco de dor pós exercício é normal. Agora se na execução do exercício está tendo dor, ou dois a três dias depois está tendo dor, ou a execução está errada, ou a carga está errada, você tem que rever. Ou seja, a dor de todo jeito acontece, mas você tem que prestar atenção no tipo e na extensão da dor. Vamos às participações então. Olha aqui. A Jaqueline disse que é manicure e gostaria de saber se a má postura da coluna provoca falta de ar. Ela disse que muitas vezes ela fica com falta de ar por conta da postura, né? Porque fica sentada naquele banquinho para atender, para fazer unha da cliente. Não, a questão da má postura, levar falta de ar, só ocorre em deformidades de coluna muito severas. Por exemplo, psicolioses muito graves, cifoses muito graves. A má postura daquela, assim, de eu ficar de uma postura inadequada não vai ocasionar isso. A Zélia também está falando o seguinte, ela está fazendo um comentário. Ela disse que tem muitas dores na lombar, que trabalha como camareira em hotel. Aí é questão postural que ela tem que ficar de olho. É questão postural e laboral, né? Assim, o problema é você pegar o peso de forma inadequada. Mesmo você abaixa para pegar um sabonete no banheiro, uma caneta que caiu, a coluna não foi feita para fletir. Essa musculatura da coluna não é para fazer força. O jeito correto é você manter as costas eretas, flexionar o joelho. Quem tem que fazer força é o músculo da coxa, o quadríceps, que é o músculo preparado para fazer força. O músculo das costas não é para pegar força. Então, às vezes, vai fazer força e levanta com o músculo das costas. Vai com a da coluna. Vai lesionar, com certeza. E aí, às vezes, a gente está de bobeira, uma viradinha que você faz assim, meio no superdão, às vezes você fica travado. Fala, nossa, eu travei. Aí fica aí a semana inteira, dois dias, aquele negócio e dói. Sim, porque é o estiramento muscular. É igual o jogador de futebol, que estira o músculo da coxa, da panturrilha. Você, a musculatura, todo músculo pode estirar. Então, você faz uma contratura, um esforço de forma inadequada, você lesa a musculatura. A não que é o problema da coluna, de uma hérnia de disco, mas da musculatura em volta da coluna. Bom, tem mais participação aqui. O Paulo, ele está falando o seguinte, os quiropratas, os fisioterapeutas, acupunturistas e outras ciências que estudam a fisiologia e anatomia podem ser orientadores essenciais da prática de exercícios físicos? Eles podem orientar em, assim, no que você pode fazer. Mas, assim, a questão do... o ideal é que seja um educador físico para você ganhar condicionamento. Mas, assim, o quiroprata, o fisioterapeuta, ele vai te orientar, assim, essa postura para você que tem um problema no joelho, um problema na coluna, um problema no punho, você deve evitar. Isso eles podem fazer. Mas, assim, fornecer um programa de treinamento, o ideal é que seja um educador físico. Agora, orientar o que você pode ou o que você deve evitar. Ah, como é que é o travesseiro, o colchão, isso tanto o ortopedista quanto o fisioterapeuta, o quiroprata, eles vão saber orientar. Vamos lá, doutor. Aproveita e dá uma orientação para a gente aí, para dormir. O que é interessante? O tipo de colchão, travesseiro, a postura, o que a gente pode dar de dica rápida? Porque, às vezes, os pacientes questionam muito isso em relação ao colchão. Ah, esses colchões magnéticos, eu gasto uma fortuna com o colchão. Não precisa gastar uma fortuna no colchão com tanta tecnologia que não tem nem comprovação científica. Na verdade, é o jeito de dormir. Ou você deve dormir de barriga para cima, com o travesseiro baixo, ou dormir de lado, com o travesseiro da altura do ombro, para o pescoço não ficar nem estendido, nem fletido, e um travesseiro entre as pernas. Em relação ao colchão, é o que você se sente confortável. Não existe aquela, tem que ser o colchão ortopédico duro. É, porque antigamente, eu falava isso, tem que ser colchão duro. O colchão mole, nossa, a coluna vai ficar e tal. É, você deita e ele se sentiu confortável. A questão é a validade do colchão. Você deitou, a espuma ficou afundada, está na hora de trocar. Esses colchões mais antigos eram 5 anos, hoje esses colchões mais novos duram um pouco mais. Mas deitou, a espuma não está voltando, aí está na hora de trocar. Aí pode ser a altura de espuma, que aí vai ser pela altura e peso. Se for um casal, considerar o peso do maior, que geralmente é o marido. E se for de molas, não tem essa questão de altura e peso. Agora, com relação a tratamentos para coluna, o que a gente tem disponível? E por que geralmente os tratamentos demoram para dar um resultado bacana? A pessoa fala que dá uma melhorada, mas vai continuar sentindo dor. Não, porque assim, a questão do tratamento, você tem que tirar o paciente da crise. Por exemplo, paciente com uma hernia de disco, às vezes pode ter déficit neurológico, dormência, formigamento, choque. Você tem que tirar ele da crise. Então você vai usar... Tem que fazer o diagnóstico, deve procurar um médico que vai pegar, fazer o exame. Realmente é isso que está te causando a doença, uma hernia de disco. Aí você vai usar analgésicos, anti-inflamatórios, às vezes pode usar corticoide. E isso a gente vai fazendo as terapias acessórias, que cada uma ajuda um pouco. Então a acupuntura ajuda, a fisioterapia ajuda. Aí você tira o paciente da crise. Tirou o paciente da crise, você vai indicar o fortalecimento. Geralmente a gente trata um paciente por 4 a 6 semanas para pensar em tratamento cirúrgico. Porque tem pacientes que não vão melhorar e vão acabar precisando de cirurgia. Mas, por exemplo, no AN de disco, 90% dos pacientes conseguem sair da crise. A cirurgia é o último recurso, né, doutor? A cirurgia é o último recurso. Mas não melhorou, aí tem que operar. A cirurgia é o primeiro recurso quando o paciente tem diminuição de força. Porque às vezes o paciente pode perder o controle do xixi, do cocô, que chama síndrome da caldequina. Isso você tem que operar de urgência. Tem estudos que mostram que você tem que operar ele em 6 horas, senão ele não vai recuperar. Diminuição de força, se o paciente não está deixando cair as coisas, você tem que operar, porque ele não vai recuperar. Tá certo. Tem mais participação aqui. O Nando está falando o seguinte, eu gostaria de saber a causa e o tratamento de artrose. A artrose, a causa, a gente fala que é o DNA, é o dato de nascimento antigo. Isso é degenerativo, é igual cabelo branco. A artrose é o envelhecimento da pele. Então o cabelo fica branco, a pele vai ficando enrugada. A artrose é a cartilagem que vai envelhecendo. Então ela vai deixando de reter líquido, vai se desgastando e vai evoluindo. Então, às vezes eu brinco com meus pacientes. Doutor, mas eu não quero ter problema de artrose. Então é fácil, só morrer cedo. Ai, meu Deus. Então é muito pior, né? Doutor, estou chegando várias participações. A gente vai ter que encerrar, mas eu agradeço. Todo mundo que mandou perguntinha aqui. Rapidamente, só mais uma para encerrar. Ele está perguntando o seguinte, se esse frio, essa freagem, no caso, aumenta, faz com que a pessoa tenha dores musculares na coluna, aliás, porque ele disse, no caso, tem 10 parafusos na lombar. Sim, a instrumentação não tem nada a ver o frio. O frio tem a ver com doenças reumatológicas. Há alguns tipos de artrites que são desencadeados pelo frio. Mas o uso de instrumentação, o paciente tem uma placa no joelho, um parafuso na coluna, não tem nada a ver. O material de titânio, então ele não sofre com isso. Então a freagem não vai interferir na sua dor, não. O problema é da coluna mesmo. Obrigada, viu, doutor? Nós que agradecemos a oportunidade de participar aqui. Ótima tarde.